Todos os anos, a Câmara do Comércio Brasil-Estados Unidos homenageia alguém com o prêmio Pessoa do Ano. E esse ano, quem receberá esse prêmio será o Bolsonaro. O preço da entrada desse jantar aí é de 30 mil dólares por cabeça. Dá pra imaginar que alguém vai pagar 30 mil dólares pra ver o Bolsonaro, gente? Dá pra imaginar isso? E inicialmente foi agendado pra ocorrer no Museu de História Natural em Nova York. Esse museu é um dos mais importantes de Nova York, já foi cenário de filme uma noite no museu. É um museu que visa preservar a ciência, o conhecimento do mundo natural. Então você entra lá, tem fósseis de dinossauros, tem meteoritos, tem a parte do espaço, tem uma série de animais lá, tem baleia azul. Ou seja, é um museu que visa preservar a ciência. O que aconteceu quando anunciaram que o Bolsonaro seria homenageado lá? Bem, primeiro você teve um motim interno lá de funcionários do museu que não aceitaram isso. Que acharam que é um absurdo que um homem como Bolsonaro, que representa valores medonhos e que tem uma política ambientalista nociva, destrutiva, fosse homenageado no Museu de Ciência. Então estudiosos, membros do museu, funcionários, começaram ali internamente se opor a isso. Houve uma grande reação popular também, tanto de norte-americanos quanto de brasileiros, que foram na página do museu, que foram no Twitter do museu, pra expressar sua indignação de que alguém como Bolsonaro fosse homenageado lá dentro. Então, no dia 15, o museu anunciou que cancelaria o evento, que não receberia sua homenagem lá. Quando saiu a notícia do cancelamento, o prefeito de Nova York, o Bill de Blasio, se pronunciou. Ele disse o seguinte aqui no Twitter. Jair Bolsonaro é um homem perigoso. Seu racismo escancarado, sua homofobia e suas decisões destrutivas terão impacto no futuro do nosso planeta. Em nome da nossa cidade, agradecemos ao Museu de História Natural por ter cancelado este evento. Imediatamente, os bolsonaristas começaram a chamar já o de Blasio, o prefeito de Nova York, de comunista, gente. Sério. É esse mundo de delírio no qual as pessoas vivem. Então, depois, eles mudaram o local, confirmaram que o Cipriani Hall, que é um restaurante luxuoso em Wall Street, receberia o evento no qual o Bolsonaro seria homenageado. Agora, ontem à noite, a jornalista Helena Chagas deu um furo de reportagem e disse que, segundo suas fontes, o Cipriani Hall também cancelou, também disse que não vai receber esse evento. Essa notícia está no portal Os Divergentes, vocês podem conferir lá, mas, aparentemente, o evento está sem uma sede no momento. Vale lembrar, gente, que Nova York é uma cidade muito progressista. Ali foi um dos berços dos movimentos de direitos civis norte-americanos, foi um dos berços do feminismo também, foi um dos berços da luta do movimento gay, que começou em Stonewall, quando houve o conflito em Stonewall. Então, assim, é uma cidade muito progressista e que realmente vai se indignar que um homem como Bolsonaro, um homem extremamente nocivo, seja homenageado na cidade. Esse tipo de reação negativa me parecia evidente para uma cidade com o perfil de Nova York, ainda mais no museu como o Museu de História Natural, que é um museu, como eu disse, que visa preservar a ciência. E você tem um homem que é um obscurantista, que é anti-ciência, que é anti-conhecimento, influenciado pelo Love de Carvalho, que é alguém totalmente retrógrado, que critica o iluminismo, que critica as conquistas do mundo moderno. Então, assim, é evidente que haveria essa reação. É evidente que haveria essa negação de uma personalidade tão tóxica e tão perigosa como o Bolsonaro. E como disse o prefeito de Nova York, o de Blasio. Então, com vocês agora, eu quero saber o que vocês propõem, né? Qual local deve receber o Bolsonaro nos Estados Unidos para receber esse prêmio? Eu tenho minhas propostas aqui. O primeiro local que poderia receber o Bolsonaro é a sede da Ku Klux Klan, em Arkansas. Como vocês sabem, a Ku Klux Klan é um movimento supremacista branco dos Estados Unidos, que é contra negros, nacionalista. E o David Duke, que foi o ex-líder da Ku Klux Klan, ele já elogiou o Bolsonaro numa entrevista. Ele disse o seguinte aqui, olha. Ele soa como nós e também é um candidato muito forte. É um nacionalista. Ele é totalmente um descendente europeu. Ele se parece com qualquer homem branco nos Estados Unidos, em Portugal, Espanha, ou Alemanha e França. E ele está falando sobre o desastre demográfico que existe no Brasil e a enorme criminalidade que existe ali. Como, por exemplo, nos bairros negros do Rio de Janeiro. Então, assim, a Ku Klux Klan vai receber o Bolsonaro de boa lá. Sem protestos, sem nenhum tipo de recusa. Outro lugar que ele poderia fazer também essa festa aí, a homenagem ao Bolsonaro, é o Museu Criacionista, que tem em Kentucky. É um museu no qual eles põem dinossauros e pessoas juntas. Eles mostram a história do Adão e Eva. Eles mostram a história da Arca de Noé. Eles mostram histórias bíblicas lá dentro. E revisam a história de acordo com a Bíblia. Então, assim, nada de Darwin, nada de evolucionismo. A história de acordo com a Bíblia. E aí o Bolsonaro pode estar levado a Mari junto com ele. A Igreja Evangélica perdeu espaço na história. Nós perdemos o espaço na ciência. Quando nós deixamos a teoria da evolução entrar nas escolas, quando nós não questionamos. Quando nós não fomos ocupar a ciência. A Igreja Evangélica deixou a ciência pra lá e vamos deixar a ciência sozinha, caminhando sozinha. E aí cientistas tomaram conta dessa área e nós nos afastamos. Levar o Ernesto Araújo também e o Olavo de Carvalho. E falando em Olavo de Carvalho, um outro local bom também pra fazer essa festa, pra fazer essa homenagem ao Bolsonaro, é a própria casa do Olavo de Carvalho na Virgínia. Então pode reunir os amiguinhos do Olavo de Carvalho, todos os senhores com conspiração, chamar o Bernon também, chamar o Bolsonaro lá dentro e fazer uma festinha particular ali na casa do Olavo. Assim ninguém vai reclamar, ninguém vai ficar indignado. Toda essa turminha da extrema-direita aí do Brasil e dos Estados Unidos pode celebrar juntos a fascistização do mundo. Então o que vocês pensam aí, gente? Onde pode ocorrer esse evento aí homenageando o Bolsonaro como o homem do ano, a pessoa do ano? Que ótimo, hein? Parabéns, Bolsonaro! O único problema é que ninguém quer receber o Bolsonaro lá. Me diga no comentário onde você acha que tem que acontecer isso. Eu vou deixar na descrição também todos os links para essa reportagem que menciona esse caso aí, essa rejeição do Bolsonaro no museu, a história também cancelando no Cipriani Hall. Vou deixar o link para o Museu Criacionista caso vocês queiram visitar um dia e conhecer a história do mundo de acordo com a Bíblia. Me digam o que vocês pensam aí, gente? Sério, essa história realmente é patética para que vocês vejam como o Bolsonaro tem sido muito bem recebido pelo mundo, né? Um presidente polêmico e que ninguém quer estar perto. Como eu disse, quem vai pagar 30 mil dólares para ver a cara desse sujeito? Deixa aqui no comentário o que você pensa. Deixa o joinha, assina o canal, a gente não apoia e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!